Fala galerinha do canal Tecnologia Rádio Ativa! Hoje eu estou com um tutorial bem rápido aqui galera, bem simples, mas que incomoda muita gente, porque é uma coisinha chata. Desde que lançou os aparelhos Android, os sistemas operacionais Android, surgiu esse problema aí. Meu aparelho está em confidencial, não consigo ligar, como é que eu tiro meu aparelho do confidencial? E é isso mesmo agora que eu vou ensinar a vocês como fazer isso, como tirar o aparelho do confidencial, do número restrito, para que esse número apareça na outra chamada. Isso realmente é muito chato. É, vamos logo para o passo, porque é uma coisa bem rápida. Vocês vêm aqui em telefone, o meu está em inglês galera, mas calma, não criemos pane, porque é uma coisa bem simples. A partir de clicar aqui na chamada onde você digita os números, vocês procuram configurações. O meu aqui é um Galaxy Prime, está logo aqui, na setinha aqui ó, settings, mas isso aí é bem simples vocês encontrarem. Em todo o aparelho da Samsung é o mesmo procedimento. A partir do ponto, em configuração vocês vão em calc, é chamada. Logo após isso, vocês descem, vem aqui ó, adicionar os settings, que é configurações adicionais, em português BR para vocês. Confurações adicionais. Aí espera, vai ler os dois chips. A primeira opção aqui ó, Curler e D. Aí tem aqui ó, show number, que é o exibir número. Vocês marcam esse. Show number. Isso é do chip em um. Se você se fundou ao chip, você seleciona o próximo chip. Espera carregar as configurações do chip. E depois vai show number novamente. Se vocês quiserem ocultar o número, clica aqui ó, hide number, que é o do meio. Em português BR vai estar bem claro para vocês isso aí. Não tem o que fazer. Mas o meu não quero ocultar, eu quero que mostre o número. Sair do confidencial nesse caso. Os dois aparelhos aí ó. Vocês podem fazer a ligação agora. Terminou. Bem simples galera. E é isso aí. Agora pode ligar à vontade que qualquer um vai ver seu número. Ou então se você quiser ocultar o número propriamente dito, pode fazer isso também. E é isso aí galerinha. Curta o canal aí ó. Dê like. Compartilhe os vídeos. Ajuda aí na divulgação do canal. E é isso aí. Mais tarde eu tô voltando por aí. Fui.